Vamos falar sobre a região norte? O norte é uma das cinco regiões do Brasil. Ela é a área mais extensa do país, formada por sete estados e apresenta grandes destaques naturais, como, por exemplo, o relevo de planície, rios extensos e caudalosos, o clima equatorial com temperatura elevada e grande umidade o ano todo, a fauna com a maior diversidade do planeta e uma vegetação, formada por uma floresta latifoliada e densa. Mas nem só de aspectos naturais vive BGE. Então, vamos estudar um pouco os aspectos econômicos? O primeiro, nós temos o destaque para o extrativismo vegetal, como a castanha, o látex, o açaí e também o extrativismo mineral, com grande abundância de recursos, como ferro, petróleo, cobre, dentre outros. A agropecuária, temos o destaque para a pecuária, com uma criação extensiva, e a agricultura comercial, com grande destaque para a plantação de soja. O extrativismo, somado com a agropecuária, são os dois responsáveis pelo desmatamento e pela retirada da vegetação natural. Outro destaque são as indústrias. Entre as décadas de 60 e 70, surge a Zona Franca de Manaus. Indústrias dos setores, eletrodomésticos, motocicletas, celulares, televisores, bicicletas, computadores, dentre outros. Se gostaram dessa aula, deixe o like e inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho